Ainda bem é o casting speed do Wheeler, não é? Do nosso. O nosso é o Apollo. Eu acho que o gajo não tem zerca. Acho que ele não tem bar zerca. Eles têm lá o Discord deles, acho eu. Quem é? Então o Apollo não é português, não esteve aqui. Esteve, mas não sei. É para dar um baralhão lá no Discord deles que ia vir-me embora. O cara a levar com a música. É, flagra para quem é? Tem a música em Alves Verges. É, bate, bate! Não, o cara. Oh Andrei! Agora então ele vai correr de bolsa. Vai levar a Ezeta, o bolsa. Agora vamos botar o bolso. Não mais nada, não tires o agro dele. Não, não, não. Agora se ele morrer, que não vai morrer, ele vai com o agro. Pronto. Calma, calma, calma. Estragares tudo. Olha, vai correr até a outra ponta para dar Ezeta no bolso. Sei lá. Quem é que está com o bolso? São eles? Não. Não, agora és tu. Eu não, não é o Apollo. Podíamos matar o boss. Realmente podíamos matar o boss. Ainda somos alguns. Ah, temos o bicho ou pior. Matem o bicho. Arqueiro. Mais arqueiro, mano. Tirem o target tu, gays, tipo. São fáceis matar esses gays. Pelo menos eles. Olha o Justin. Bora. Assist. Assist. Bora, bora, bora. Nosso Willard está a levar com os monos. Acho que meteu o Celestial. Não meteu. Assist. Não sei, mas estamos a cagar um bocado para o rapaz. Porquê? Para o nosso Willard. Como assim? Então foi a fugir com os mobs do Zenzi. Então teve que ser. Ele está aqui. Fizeste esse rico serviço. Ele está aqui o Willard para a DCP. Eu não gosto deste dagger. Ele está aqui o Willard para a DCP. Eu não gosto deste dagger. Não sei porquê. Mas ele vai nos criar problemas. Pra esse iron, ele vai nos criar problemas. Prende BR. Eles pensam que a gente somos BR. BR do c****. Ainda estão atrás dele? Por o amor de Deus, mas matem os móveis, a gente mata bem os móveis, dá-me assiste Foda-se Deem assiste caralho, limpem esta merda Vamos fazer lá comparar-nos juntos Não, estou a matar os móveis de trás do Willy Pode ser que não drope nada Como é que ele assim não nos consegue dar, eles também, não é? Está lá um spam do caralho O móvido Opa, estou a matar os outros estúpidos do Willy no Rio Target, 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 Target Foda-se, aquele gajo anda a passear com o caralho, o rei de boss atrás Não há ninguém que diga agora no boss Ninguém quer flagar Foda-se, ao menos já ficamos livres No boss Foda-se, não é? Foda-se? Foda-se, não é? Não, tipo? Foda-se, não é? Foda-se, não é? Foda-se Ah, pode respirar, caralho Agora se tem a live, manda ali a curtir e tal, tem a live voltinho Ai não, ai não, olha, mete a digil, mete o bote a trabalhar Mete o bote a trabalhar, que é para isso tu pagas Oh, isso que é bom, oh, vale, vale Chama-se Karma, cuda Chama-se Karma Olha, olha. Alguém está a atacar o boss Não, ele é... ah, ele é... ele é... 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 é Bishop Não, o primeiro não é, ele é... é... é Attack Já tem party, já tem party, pronto, já não, já não fazemos nada a disto Não, não há nada a fazer, e se a gente tivesse ido tocar os tanques, íamos perder o bote de coce Iamos perder o bote para os gajos Bem, e não há pvp aqui, pelos vistos Não há, há. O Cuinante daqui a bocadinho está on. Só que o Cuinante não vai ser fácil. Temos que nos enfiar lá para dentro de um buraco. Eu digo que já é. Aqui não vou fazer nada. Vou-me embora agora. Vou ver o Cuinante. Mas deve ser para daqui a 5 minutos. Está a 7 minutos. A gente anda aqui sempre em 3D. Nunca mata um puto ou um rei. Ah, isso é verdade. Matamos todos, mas não matamos os raio-possos. 7 minutos, Cuinante. Estou na onde o Cuinante já. Bora. Vamos nos escondermos lá e olha o que se a foda ali vai à roupa. A galera aí está a levar no osso. Ah, mas o que é que estamos achando aqui? Levou no osso. Deixa estar com a gente agora aqui. Vamos fazer a vida em nós. Não sei onde é que é o melhor. Se pode ser ali para baixo, se é aqui para cima a gente correr. O raio-poss vai nascer aqui. Depois, se calhar, o nosso sangue de fuga é melhor daqui e de para lá. Então. Não tem? Não tem? Não tem? Não tem? Vamos lá! Põe o gajo em último, peraí, eu vou tirar o gajo da parte Ah, ok Ah, ganhaste o desprezo, ah não ganhei, o gajo é o desprezo Olha, e ela no segundo, tipo para morder Então, agora como é que eu ponho no segundo? Ah, eu não penso em corre, não tenho que ser com dois pontos, ele só põe uma Como é que eu ponho o gajo no segundo? Oi, vou começar, um, dois, três, ó Vocês estão no damage Já, estamos nesta merda Foda-se, mas porque é que o gajo é má, caralho? Caralho, estamos nesta Caralho, estamos no damage Caralho Estamos no... No wipe Hã? Estamos no wipe Estou a traduzir Pois Hã? A gente pode ir puta Mas por que és lá com duas capas, meu? Tu estás a brincar, meu Eu tenho um gajo, este do táxi, o gajo é grego Mano, tu levas duas capas de crítico, mano? Como é que tu levas duas capas de crítico? É Mas o gajo... Imagina... Olha, está aqui estes gajos Estavas a dizer, Apolo, diga-me ouvir Vou dizer que aqui o Apolo leva duas capas de crítico de arqueiro, como é que tu levas tanto de um arqueiro? Pá, porque eu estou com o Magic Barrier e coisa passa, vi que estou com... Estou com... Estou com o Thalam em vez do Dark Crystal, se estiver com o Dark Crystal eu levo Mages Thalam é para Mages, como eles estavam lá com Mages eu prefiro levar o Thalam E ai caralho, o Smart leva um pau meu Ah, partido Um 800 Os gajos estão a pôr o Cadillac e estes Smart e caralho Convém nós trocarmos para o outro Discord se vocês tiverem Ah, vocês podem continuar a falar português Na boa É pá, eu só basei dali porque estava o gajo com a música em altos perros Ah, mas podes tirar o bote Como é que isso tira? Mas é um bote, calas o bote Carregas lá direito para as coisas que é Pá, é tipo, carregas no... Por exemplo, no meu... No meu... Caralho, esta é merda aqui na sala Tipo Apolo 40, right click E dás silenciar Ou qualquer merda Mas o gajo já nem tem o bote Mas eu até vou sugerir que nós mudamos de canal para não estarem... Olha, mas eu não sei onde é que tem... Eu não tenho outro Discord Só para... O gajo já te mandou o invite O gajo já te mandou o invite Ele já te mandou o invite A mim? Qual é o Dragon Spirit? Espera aí, espera aí É o Sasha Não... Não... Não para que é? Quer dizer... O Sasha, sim, convidou-me... Convidou-me com um amigo mas eu não sabia quem é no azeitei Fizeste muito bem isso mesmo E os teus pais também... Exatamente Estás a ver Eu não... Não falo com desconhecidos O que é que eu lhes dizer agora? É? Já podemos nos juntar lá mano, na boa Vamos embora Mas olha... Continua-se sem Discord Só para saberem que... Embora tenha acusado o gajo, o gajo não me convidou Ok... Ah... Eu vou fazer para ele Ah ok... Ok... Já até lá ficamos aí Que é para o Cubo não estar aí sozinho Ai não temos medo Não tenho medo Não tens medo de estar aí sozinho, Cubo? Não... Medo... Olha, vê-se Mais medo Tem mais medo A única coisa que eu mais medo tenho na vida É quando contraria a minha mulher A coisa que mais medo me mete na vida O resto... Nem o gato, caraças O gato... O gato... E mesmo assim... E lá... Tem mais medo a mulher Eu já risco o ônimo Assim está bem É que o gato a mandar é uma sovelha Olha o canste mandou-me um assap já Snass, Snass, Snass Já já está Oi... Bora lá, bora lá Bora, vamos todos fazer barulho de falar Bora, Leroy Qual é o nome daquela merda? Ah, não sei A Cidade de Sperma Da Cidade de Sperma Order o oposto de Ok, estou boado Por favor, obrigado Vamos lá para ir afahr de Jon Atirado Mas eu tenho um tiro Você tem um trabalho Você não tem? Eu vou ver Acima aqui Acima aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos! Olá, como você está? Olá, eu estou bem. Estou bem. Estou bem. Não, 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 não. Eles vão chegar. Não, 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 não. Eles vão chegar. F***s. Vamos lá. O que é o Jaxin e... O Jaxin? É o Jaxin. É o Jaxin? Ok. Sim, é eu. Ok, ok. Então eu reconheço. Vamos lá o quest para ativar aqui. Então eu reconheço. Não, eu estava apenas falando português. Agora você é f***. Porque agora nós podemos falar português e greg. Se eu for um. Então ninguém entende. Olha. Flaga, flaga, flaga. Flaga. Quero é que ele está a curar. Assino flaga também. Eu estou em pelo penhão. Espera aí. Também queria fazer uma. Olha, eu estou aqui mesmo a rasca. Olha, eu já estou agora a nua. Olha, eu estou aqui. Olha, eu estou flaga. Pimba, 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 pimba. Pimba, pimba. Olha, está flaga. Pimba, 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 pimba. Pimba, pimba, pimba. Pimba. Olha, outro, está flaga. Vamos lá. Olha, ele também está flaga. Pimba. Mas não matamos a Queen. Vamos matar a Queen, vamos matar a Queen. Vamos matar a Queen. Vamos matar a Queen. Vamos matar a Queen. Vamos matar a Queen ali. A Zhir, vamos matar a Queen. Kill a Queen ali. É rápido. Ó, agro. Agro para mim. Ok, sem problemas, eu estou treinado Força, força-me, força-me, força-me Você está abaixo, força-me? Força-me Força-me, força-me Força-me, sim, pelo menos duas pessoas Cool, tudo bem Olha para aí, estou fazendo de tanque Vou fazer de tanque antepina Que mal que eu vou Estouro Estou achando Estou encerrando Alguém assist, eu vei a ti, Jean Estou achando a ruta Gr Vallou o que é, Jean? Estou atacando a Tanque Estou atacando a Herobuf Não, se Kleino, está voce Come para mim, dou-fe eu dar-feu a CP Deixa eu dar-feu a CP Ok, come to me Tem mais um game? Spawn, spawn, sim? Sim, spawn, vamos! Sim, vamos lá! Let's go kill the... ...queenhants ... com a whole elm... ... e archers Nice Yes, we can see My OL is very strong OL tank OL tank Oh, Gucci is a... Gucci, Gucci, Gucci Cheater Stupid Ah, Gucci is not cheater No, no, it's a... Yes, not cheater Cheater You mean shit No, not a cheater, it's a shit Sorry Let's go next Let's go next Let's go next I think it's Antharas or Valakas Forgot What do you want? We have to check, yeah, let's check first 6 minutes Antharas, 5 minutes Valakas Antharas, maybe? Antharas is more... Same thing for me Man, it's kind of the same Because we will never kill them as archers Yeah, yeah, yeah It's going to be hard, we just going to kill some people then Yeah Qualiator Which one do you think they will... Which is the best drops? The first one is Valakas, but... Yeah, Valakas Valakas Is there like anyone online I mean Valakas TP on your jingle Like one titan We just need one titan Like, it's easy One titan Yeah, man, if we have a... Man, one titan for Valakas is still short It's cool, man I've killed Antharas alone Last season It took me 15 minutes Nah, I think he took you more with one titan No, no, it... I took 15 minutes last season Killing Antharas Let's check Valakas But I think there is some people there Why are you here? Why are you here? You can TP on me if you want I can see you, but yeah Yeah, yeah, I see you Yeah, let's go to the end It's better They don't see us Okay Oh Paul, I have 1560 PVPs Binan, do you have Valor? I don't know if I can compare Valor O que é o Bach? Ok. No momento 58%. Ok, ok. Sim, nós ouvimos. Ah, os Estados Unidos. O que os Estados Unidos é você? Sim, nós ouvimos uma hora e falar inglês. Nós temos Portugal. Sim, sim. Ok, ok. Então, se você pode falar inglês, vai ser conveniente para todos. Sim, podemos falar inglês, mas Portugal ainda é o melhor, sim? Sim, sim. Você perdeu em 2004, certo? Não, isso não importa. Vamos fazer uma pergunta. Mas nós temos... Nós temos... Porque você não sabe, como você está aqui? É bom esse vídeo. Vamos para o tipo, fazer tipo aqui. Como fazer tipo aqui? No Gatekeeper, Particlan Teleport. Ok, vamos lá. Vamos lá. Eu já não sei. É um vila que ele faz uma coisa tão prazer. É, eu sou de aqui. É legalmente. Ok, agora, nós temos aqui prazer. Agora, nós temos aqui para mim. É uma clã de tipo aqui. Foi tipo aqui para o tipo aqui. Vamos lá para o tipo aqui. É um novo plano. Ou agora, um novo plano de tipo aqui. É um plano de tipo aqui. Eugen, eu já conheci o nome Eugen, como fazer isso? Ok, eu vou fazer o telefone, eu vou fazer o telefone Eu vou fazer o telefone, eu não lembro Eu vou fazer o telefone Eu vou fazer o telefone Sim, nós temos o telefone em 30 minutos, certo? Sim, sim, isso é correto Eu vou fazer o telefone e convidá-lo em volta Eugen, Eugen, o que é o Jax? Não, 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 mas Eugen É um ano que você percebeu, o que é um grande amigo que você percebeu A party clan teleport, ele diz Bravo, páta-lo, páta-lo, páta-lo Páta-lo, páta-lo no meu Quo é o nome seu? Eugen Eugen Eugen, o telefone Sim É hora, ok, você está Oi, você está, você está É um arcair subclass Agora temos uma mistilidade Não, mas eu não tenho mas não sei como eu faço Estou, mas eu acho que é o meu acuante Eu não sei como é bom, é episode de Sinha F1 O que eu acho que é o Splsinha Eu acho que é um arcair em um F1 É bom, isso é um, mas eu posso fazer as câmeras do change Ok, eu acho que é o Wulker Então eu acho que é uma espécie de Sinha Eu acho que é um tempo para knocks É pra você dar uma ver qual é? Eu acho que é um dia Eu acho que é um minuto A primeira vez... O que é? Eu não vou ouvir ele. Ele não queria mais a bola. Se você quer ver... Se você quer ver... Se você quer ver o melhor... Né, ele vai virar... Né, ele vai virar o jogo, você vai virar... 3, 4 só... Ok, então vamos nos botar aqui. Né, vamos nos botar aqui para a díbal. Então... Então, vamos nos botar aqui, vamos... É isso aí que você vai fazer? Sim. Você pode fazer assist com o dexivo clique? Sim. É isso aí que você vai fazer. Sim. Você vai fazer o que eu tenho target. Viu? Você vai fazer isso aí. Você vai fazer isso aí. Quando eu falo assist, você vai fazer o que eu tenho target. Você vai fazer isso aí. Você vai fazer isso aí. Sim, bravo. Você vai fazer o que eu tenho target. É isso aí. Eu coloco você... Yoshi. Eu coloco você... Eu coloco você da parte e coloco você no final. Para estar no MEA. Sim. Coloco você no final. Ok. Vamos esperar uns alguns minutos. Vamos lá. 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 Eu acho que é um topo, né? Fáciles em um cobrinho e pássar um sel, porque você tem um macro. Não, desculpe, desculpe. Como você disse, se você tem um tempo para jogar, você quer um pouco. Fáciles um sel, um sel. É um sel, certo. Tem que ter um pássino que tem um empoderado ou algo assim. Arcan power Não, ele é um prato Mas ele não tem um prato Ele é um prato Ele tem um prato Eu tenho as habilidades Ele diz que ele tem um prato Ele diz que ele tem um prato A melhor cara Ele tem um prato Ele está chegando 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 Esse cara é um Bernardo DeArcan Ele tem um prato Não, não é Ele está em後astro Não A gente tem um prato Ele tem um prato Ele fez um prato O Draco é um prato Então ele está no pó Ele fica no pano Ele está no pano Cante-me o Forrest, velho. O que você quer dizer Forrest, o nome? Cadillac. Forrest, Cadillac, não dê-lo. Não dê-lo, não dê-lo. Be a death, be a death. Apolo, apolo, apolo. Não, não dê-lo. Cante-lo nobles em cima. Não sei o que é isso, velho. É uma... Nobles Blessings. Ok, ok. Não, não, ok. Não sei o que não aconteceu. Pergunte aí, eu acho que você conhece um bot. Já perguntei, ninguém vai responder. Perguntei, tu agora. Eles não fazem bot. Cadillac para mim, Forrest Cadillac? Forrest Cadillac, Forrest Cadillac. Isto tem que ser ao mesmo tempo, eles nem fazem contagem. Ah, mas você deve contar. Faz isso de novo, Binna, faz isso de novo. Faz isso de novo. Um, dois, três, vamos. Faz isso. Um, dois, três, bom. Ok. Andres que sim, mas eu vou tentar eu jogar isso. Ok, meu Deus Lata. Aqui é isso. Tadimura é assim isso, mas. Tadimura é só a bat. Toda, sim, poker. Ar mas eu mais. É o stream que eu faço no YouTube, o share screen, o Discord, é o que eu faço no YouTube. É o que eu faço no YouTube. Como você fala no YouTube? No YouTube, o Discord. Eu faço um live screen. Eu não tenho ideia disso, mas eu não me lembro. Não me lembro, não me lembro. Sim, eu me lembro. Prazer mais de uma hora de ver calhar becas! Compouba, adianta o Breakout. Está vindo represents angulado. Eu vou fazer uma Plade na aparência de Basseter. É, eu vou ser a verdade. Um들 Brasil... Ah, é maravilhoso, sim. Ah, é maravilhoso, sim. Isto é por ser um caralho. Aquele pãozinho é de ser um bocado mais rápido. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. O Wallace já é que percebe tudo. O Wallace já é que percebe tudo. O Wallace? O Wallace já é que percebe bocharia. Acompanha-te uma merda de bocharia. Ah, ele já é uma merda de bocharia. Está em barra. Ele está embaixo da sua barra. Ele está em barra. Está em barra de bocharia. Está em barra de bocharia. Está em barra de bocharia. Sim, está em barra. Fica em barra de bocharia. Ah, é muito difícil. É um dos. Não é um dos. É um dos. São do outro lado do mundo. Com certeza. Um pouco mais abaixo. Em Espanha não se fala assim. É um pouco mais abaixo. Vamos matar ele em alguns dias? Uau, sim. O Kulu disse que isso vai ser usado. Sim. Sim, sim. 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 Ok, pessoal. Bina. Você tem alguma classe de mage? Eu estou no SPS ou algo. Todos vocês. Não, mano. Não, não. 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 O que eu posso ajudar é o B. Eu sei como jogar e tenho algum dia. Pode ser buscar o SPS, mas eu vou fazer uma. Deixa eu sei lá. Eu quero dizer, qualquer coisa mais sobre o Warlord ou algo. Eu posso mudar para o Spell Singer. Eu posso fazer um Warlord. Eu posso usar um Warlord. Ok, isso é ótimo. Eu tenho um Spell Singer. Espera só um minuto. Você precisa um Spell Singer também. Você precisa um Warlord também. Sim. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Eu quero ir para o Draco e ir para ele. Não, não. Não, não. Não, não. Eu quero fazer uma partida de mage e half CC. Espera. Espanhol, quem é ir? 就可以 primeiro. Pode dizer. Espera pior, não. zeigti que Karcon Unidas. Sim, dedo. Sem, cuidado não, seberry. Sim, não, summoned oателей. Senão ainda estamos plugados. Relax, dj. Sim. Se você está vivo é... É um tanque Sim Querem que eu vá atracar? É tipo, eu não me percebi, querem que eu vá buscar um SPS? Também tenho Tente para o SPS ou vá... Ainda não Querem que a partida de mage? Para a Siege, eu acho Ok, ok, eu só mapei isso para a Siege Eu só quero isso para a Siege Mas se quiser, posso ir trocar um SPS para ser mais rápido É? Mais três SPS ou... Vá lá no instantinho Então vai lá que depois vou... Estou toda a cantar pau Ah, eu penso que só uma SPS vai ser sua oficina Então já vai em meio a gafeira Costal, né? Isto vai ser da parte, né? É... Fala, mas dá-me a gostar E sabe que serve É a mínima data, por favor E aí, olha lá pessoal, o líder vai pedir que eu fosse do Warlord, o Don Tânico, o Herói pode ir de SPS, o Kuga vai de Dominator e o Alos vem comigo de Warlord também. A Warlord é bem útil. Para quê? Vamos partir, é para cá, é curto jogar do Warlord. Nós temos de trocar as DICE. Olha lá, como é que é as DICE para Warlord, sabe? Tem que ser KON, não é? Pá, põe em KON, põe em KON. KON com fartura, não é? Ah, então tira só as DICE e fica STANDARD. Ah, então vai-me pôres o KON. Então mete KON e mete mais o quê depois? DEX? Podes pôr, podes pôr, ou DEX, ou podes pôr... Da PARTY. 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 Por o quê? Ah, desculpa. DEX. A dar a refresh das skills mais rápido. Sim, sim. O CASTING SPEED, o CASTING SPEED. A merda do SPS, dos demais. Mas que coisa assim, mas isso, DEX também faz diferença nisso. Pois vai, é o que eu te estou a dizer, ou pões o WIT ou pões o DEX. É indiferente. É preciso mesmo pôres o KON com o KON. Isto dá para pôr o WIT e tira a INT, é que eu não me decidi tirar a MEN. Se eu for fazer isso, não me decidi tirar a MEN. Não, tira, tira a INT. Ok, certo. Então olha lá, isto é o quê? Ok. É bom, são 5 e 40, a gente vai matar a MEN. A MEN. A MEN. Bina. Você está aqui? Espera um segundo, sim. Quem me chamou? Eu, eu. Não, 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 eu. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Estou a perguntar se de atirar da parte para meter o coiso. Não tirar o Overlord. Estou a ver. Estava aí. Tranquilo. Ok, ok. 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 Eu sei um pouco de portugues. Eu não sei. Eu sei desses portugues. Sim, sim. Eu sei, eu sei, eu sei. Ok. 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 Agora todos estão fora. Não estou fora da parte. Não estou fora da parte. Não estou fora da parte. E aí? Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Por que me atingiu? Espera... Espera... Aluji é o líder, eu não preciso de cair, boss Ok... Kuga, eu vou atingir para o LB, ok? Não, mano, tipo... Não, não, tudo bem, eu vou fora da parte Aluji é o líder e invita... Oh, mano, você sai da parte, por favor Ok, invita Smart A filosofia já dá parte Você dá parte! Qual é certo? Você é o líder, Laroi? Oi... Smart você matou! Não, não, tudo bem, tudo bem, eu estou aqui, só para divertir Eu gosto... Dei, por favor... Serio... Serave é preciso mesmo, hein? Não sei... O que é que você 있�ou? Just kill a fotheredora... E... Just kill a... Depois desse rádio, depois desse rádio, nós vamos mudar clases para o Siege. Sim, vamos preparar para o Siege. Sim, sim, é melhor. É melhor, é melhor. Precisa muito. Eu acho que não dá o CPI para o Titão. Eu acho que não é um parado. Não é um parado, mano. Mano, manda-lhe comida. Sim, sim. Eu acho que ele está aqui. Ah, sim. Eu também não percebi que veio o Titão, tipo, há 10 minutos do fim. Já está assim, mano. Ele está na música cigana na TV. Ui. Ei. É os Gipsy Kings? Não, eu não estou chegando antes a cantar a música em português. Hum. Aí. Ele morta. Olha só o que eu estou achando, não me apanham agora. Olha bem, vamos nos preparar. Olha enquanto o Warlord. Então, não me apanhei nada, se não eu tenha jogado. Se quiseres, me apanham um apanho antes. Apanha aqui, eu mando lá de Stones. Ele apanhou! Eu tenho. Apanhei aqui. F1 Aqui é o doce Ah, aqui é o doce O que é para isso? Aqui é o doce Aqui é o doce Aqui é o doce Onde é para isso? Olha lá, o Warlord é melhor com Heavy Armor ou Light Armor? Heavy Heavy Obrigado Pessoal, não tem um problema, não tenho Heavy Armor, não tem um Heavy Armor? Não, eu vou encontrar mais 16 Hum? Eu vou encontrar mais 16 É um Imperial, não é? É um Imperial, não é? É Só para não fazer merda É fácil isso na boa, também não tenho nada para fazer E já tinha aqui um Imperial no inventório Eu tenho sempre, há sempre um tanque Better to wear Talum Better to wear Talum on the Warlord Gives him more attacks Talum? Sim É um pouco Mas o ponto é É que Não sei qual tipo de partidas vão ter lá Mas se há alguns Archer É melhor ter que ter um Imperial Mas... Eu uso o Imperial para resistência Mas se eles são magos, sim Você pode usar Talum Talum Vai ter um pouco mais Attax speed Ok Para a X-ray Ah! É um de lá É um de lá É um de lá É um de lá Agora, vamos lá em Zona Ok Vamos, vamos lá em Zona Eu não sei se eu tenho um World War. O que vai, Clidakos? Eu não tenho um World War. Oh, meu Deus. Seeds. Você pode enchantar habilidades, Zell. Ninguém pode usar o Sair Spirit. 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 Mas eu tenho um Sair Spirit. Agora... Eu faço o Sair Spirit. Ninguém pode usar o Sair Spirit. Ninguém pode usar o Sair Spirit. Ninguém pode usar o Sair Spirit. Ok, então... Jace Bishop. O Polo Bishop. Vamos lá. Vamos lá, o tempo é até 10 minutos. Não se torna um fogo e cada um vai dar salva? É claro que você vai dar um pouco. Extremo, pode colocar um minuto, por favor? Extremo é assim, é um inglês. Ah, extremo é um inglês. É apenas para fazer uma ilusão. Eu vou ouvir o outro, como vai chegar ao caso. Não, não. Como você está fazendo? Não, não. É isso aí É um barulho de qualquer coisa Mas já não era do teu Ah, deve ser do meu Aqui do fight Do que soltar aqui no Dragon Ball Vina, Vina, Vina Vina, Vina, let me fix the party Não é que soltar no Dragon Ball, eu já jogava Dragon Ball Por que não me fazes, só login com Sakkari Já não decimas É o Bibi, Vina Estás jogando Dragon Ball É o meu irmão Mas que? Na PC? Apolo, você tem o Talon, mano? Sim Affirmative Olha, eu procuro o Svistos Estás jogando Estás jogando o Svistos Não, mano Já se, vou começar uma party Não, mano Você vai pegar o Mago Parter? Sim, você vai pegar o Mago Parter Com o Apolo, você vai pegar o Apolo Ok, vai para a party, todos os partidos O Mage está próximo a mim Sim 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 É pra ver. É pra ver, é a fx do party? É pra ver, é a fx do party? É, né, eu tenho 4. E tem que ter 6. Laroi, Kias, Smart. A Latiya. Vou colocar o que não lhe de face, porque eu não vi o dia. Eu tenho um shot com mais de ataque, porque eu tenho que tirar o bar de novo. Vamos fazer o damage crítico. Fica aqui o do bar. Fica aqui, não tenho enosso. Como é que você pode jogar, você aprende e eu, não sei. Quem é o irmão lága do bisop, o primeiro? Cleric. Cleric. Como está o Besmir? Entendi. Espírito. Ficou mais lento, porque o Elja é lento que faltou, não sei se o que você quer dizer. Eu não acho que isso, Igor, eu não sei. Nós devemos... Eu não sei. Mano, isso é muito louco. Sim, eu concordo. Eu concordo. Vale, CR... LH. C... 2-0 para KOF. L... CR LH. O L. O L, não é KOF. KOF? É isso mesmo. É AFK, eu acho. Eu vou aumentar o PDF. PDF e vida. É. Também. Você gosta do B-Shop, não precisa. Ah, L, eu estou jogando essa corda, eles vão estar aqui em uma momento. Ok? É... E... Sorlo, você vê a minha parte? É, o LH. Eu estou jogando essa corda, eles vão estar aqui em uma momento. Não, não sei. É, o LH. 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 Não me dá pra mim, mano. Mas eu vou fazer uma vez. Eu vou fazer uma vez, porque ele não deu. Sim, sim. Por que, LH? Não sei. É, o LH. Ok, eu vou fazer uma vez. Eu vou fazer uma vez. O que você quer dizer? Então, pessoal, qual é o plano para a Siege? Tipo, assim, não sei o que é o plano. Tipo, nós vamos atacar dois guerreiros, e... ...maja parte, e... ... e o que mais? CRL... Ei, dê-me uma segunda, por favor. ... ... Ô ... ... Você está com um cara Você faz um cara que você pede assim Você pede um cara Disconnect Então Ah Que isso Você pede um cara que você pede um cara Você pede um cara que você pede Não sei se eu Não sei se eu pede um cara Agora eu pede um cara Agora eu pede um cara Vamos fazer um cara Eu sei que o cara É um cara que se eu saia Que você pede um cara Você vai dar um cara que você pede um cara Conhecer o cara que você pede um cara Ele está bem Um cara que se nos aquece Ele está bem Você está bem E vai já Eu vou colocar um cara que eles possam Eu vou botar tudo, eu vou botar tudo Boa Boa La Tria, eu vou botar uma parte Laroi, eu vou botar a parte aqui em 3 Você vai botar o 1º Smart, 2º Ukea O que é o La Tria? Eu vou botar o 1º? 1º Smart 2º Ukea O Smart é biz Eu faço level up do bishop para salva 1º 1º dos Portogális, se tem bot Ok Você vai botar tudo? Você vai botar tudo? 4º Você vai botar tudo? Não, eu vou botar tudo 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 Tem um pouco de tempo, né? Ok Que é isso? É isso aí 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 Leroy Não está a Leroy Leroy É Leroy Leroy Bot Bishop Eu acho que não tem Se você não tem, é tudo bem É... Não É isso aí 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 É um bot para dar salvação Foi aqui Vim É um bot para dar salvação Por exemplo, para as Bishop Estás salvaído É isso aí É isso aí É isso aí Foi neste vídeo É isso aí Isso aí Peguei minha vinho Agora você está na boca Estou com a carne de tremo Agora... Quem? É isso aí Me diga um pouco Ah... Qual tipo de bot para a palma de nele Sim Se você quiser Prophecy of Water? Sim... Prophecy of Water É isso aí Pessoal Me permite augurar Poderá 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 Poder a Poderá 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 Não, isso é que eu acolho. keinem... Então eu sou muito bem... Não sei se ouvir ele. Não sei se ouvir ele. Sim, não faça isso nas minhas ears. Ficou! Ficou na minha vida! Ficou muito. Não faço essa coisa. Ficou muito. até que ele saiba do restaurante Ok, ouvimos o jogo Kled? Sim, o Sandrico disse para fazer o restaurante O motor, por que você não colocou? Mas caes com o seu próprio Então, quem é o negativo? No jogo? O negativo No jogo? Ou o mesmo nome? O mesmo nome O negativo? Você tem o meu? O mesmo nome, eu acho Eu tenho o link agora É o mesmo nome O mesmo nome, negativo Sim Ok, você tem mage, mano? Sim, mas... 3 anos T.T. Hã? Tens magico? Não Não, e dan? Qual é o magico? Qual magico? Vou buscar Tem uma terra? Vou ter quase punho para qualquer coisa mais tarde Eu posso ir mais tarde Ok Kled? Tenho só... Tenho só... Tenho... Necro E esse necro na massa Tem um... Tem um... Magnuscent? Magnuscent? Ou algo assim Magnuscent? Empower argument? Não sei... Tem um argumento de empowershopper Tem um... Tem um argumento de empowershopper Tem um argumento de empowershopper Alongoto de empowershopper eles orgulharam Tem 3 Tem um de empowershopper Tchau, tchau. Tchau, tchau. Smart, tchau. Tchau, tchau. Se você cair o TIA. Tchau, tchau. Como vai ser o level zone? Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vou pôr Berserker. Ele não está. Mas ok. Estava a ver. O que é que tu estás para aí a dizer, meu amigo? Estou a ler aqui na parte que o Apolo está a dizer para pôr mais, mais Pou, mais Berserker. Os mais põem Aficio Volata e Berserker. É, é. É, é. Ou o Tava-Jarstrand se é para mim. Vále do Domi, vále do Domi. Overlord sem... É, sem seno. Vále, pár tu. New party? É, você vai jogar com nós. Ah, ok, ok. Solo accept? Eu accepto, eu sou Kuga. É, eu sei. Ô, mano. Vamos. Vamos aliar o canal, onde estão vocês? AWe gotta filmar. Tá evoluindo, mano? Tem dez 2019 Tem dez ac obeis marked a Sílize. Tem dez acarda 가vesse. Tem dez acarda. Você pode me dar uma salva? Sim, sim. Clem, eu tenho uma negra agora. Não, não, Daniel. Então, você colocou a latoria? Sim, está dentro. Está negativo, está no party? Não. Você deve estar em casa. Você tem um espiral, está todo mundo. OK. Está negativo. Está negativo. Está negativo. Está negativo para o partido. Você quer um necro. Eu quero um necro. Eu vou dizer negativo necro. O que é o negativo? O negativo é o SPS. Então eu quero um SPS. Não, não, não. Estou mais uma vida, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não é! Não. Que queira? Não, não, não. Por que você quer que você tenha um outro lado? No, no, está no outro lado. Lá 3, pés no outro lado. Lá 3, mudou... Lá 3, mudou... Você não está com o segundo lado esquerdo? Pode ir para o PS, por favor? Não tem SPs Acho que eu não tenho o Questar 76 E o Ami é negro Sim, Aston negro Cante um pouco de XP no gosto da BAM BAM Ah ok, o que é a 3 SPs Eu vou fazer Desculpa, desculpa 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 Ok, eu vou colocar você em Mute Porque Nós temos muitas vozes O que? Isso Mevantar Desculpa Tipo Eu tenho ele O que é que estamos fazendo? Ok, vamos lá. Vamos lá para mais. Quero, vamos lá. Não tenho o Teza, para você. Não está, eu tenho o Teza para você. Não tenho ele. Então, escutem-me. E aí o sinal de vocês! A folha ali, as comprasou. Vou fazer o router se após o roteiro e vai virar. Vamos ver o palco de pato. Não tenho testo. A parteira, por favor. E aí, o que você está fazendo? Eu vou fazer o som do jogo. O som do jogo. O som do jogo. E eu vou fazer o som. Eu vou fazer o som. Grygora, grygora, Kled, ela. Há então uma mutação, porque ele clai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que você faz de novo? O Kia. O que você faz de novo? O que você faz? Ok, pessoal, escutem. A partir da parte da mage, não use surrender. Você vai fazer isso, assim? É, 13. Hydro, Solar, Cancel Fear. É tudo isso. É, mas... É, Gled. Olá. Solar, Voltage, Cancel Fear. O que você faz? É, não é, não é. Isso é ruim, porque se você faz de novo, se você faz de novo, é só isso, tem a 30,5K. É, não é? Vamos lá. Estamos nos preparados. Eu estou esperando. Para fazer... Sim, bom. Para fazer um sintaxe. Negativo. Gloom, this is fear. Ok? Eu vou fazer isso. 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 Bina, estarei perto do tank e você conhece os sintaxe. Estarei. Alosh, eu não posso desmute você, mano. Depois dos sintaxe. Ok. Sim, sim, sim. Para o que? Tudo bem, tudo bem. Especial. Um... O como é isso? É... Fui. Um, eu não vou fazer isso. Sim, me diga. Diga-me. Ok, a próxima aula está ocultando a criança. O que a gente vive em casa. Listen, bro. Listen. Listen. First of all... Listen, bro. Listen, listen, listen. Just listen. First of all, we can't play with too much loud. Okay. O segundo, os chamados, nos darão em inglês, então... Ok, você está certo, nós nos desculpamos, ok, estamos desculpados. Não, 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 não é tudo bem, apenas não falem no combate, é tudo, é tudo, ok. Não, não é um ponto, não, 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 não. O ponto é que ICE tem a sua ponta, mas nós temos que lidar com um canal que funciona para todos, então quando estamos lutando e quando estamos regrupando, nós temos que lidar com tanto silêncio como podemos, porque as pessoas podem se concentrar e fazer as chamadas e todas as coisas. Vamos! Vamos, Rigo, vamos com o Domi. O que? Com o que? Com o Domi. Eu concordo com o Paulo. Sim, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Sim, todos vão ser silênciosos, especialmente quando temos lutas, e, sabe, os bishops e os principais assistentes vão ser... ou com isto e isso vamos diferente para personalizar. Não, 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 não. Como do Uplayamos é que vamos lá... evet, ok, isso daqui está, isso daqui está. E, wow, isso daqui a gente está... não sei. É que vem lá! Estamos lá! Pode ir! Não, somos lá! Não, somos lá! Isso b. Não veja nada por dentro O que tem dentro? Como... Oh! Ah! É aqui o Kim! É aqui! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vamos! Vamos! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vamos! Não quero que você me levante! Vamos... Vem, vamos! Vem? Vem... Você é... Você é... Ok, eu vou convidar o Halos. Sim. O Petro, você está no party? Regroup Messenger. É, Anastasi... Anastasi é o Cadillac no party? Não, mas eu tenho um slot no party. Ótimo, Petro. Ainda lá, Halos, vais farmar NPCs ao Brasil. Teoria Actives? Não, no Assis. Hã? Petrán, o que é? Estou botando o Petrán. O que é que é? Não sabe. Não, ainda não. Estive a dormir? Estou acordado agora. Ora, se liga 13, Adios. Ok, pessoal, vamos dizer primeiro que eu parto. Eu parto primeiro. Você vai jogar atrás de nós, vamos. Vamos lá. Eu sou a OL. Eu coloco a dormir. Eu dou CP. Eu posso atacar. O que você precisa. Eu vou te dizer na luta, ok? Ok. Vocês, posso dar Valor? Sim, claro. Ok, ok. Vamos. Vamos lá. Vamos lá primeiro. Um jogador. Tira. Um jogador. Vamos lá primeiro. Tira. Tem que? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você não tem que ir? Vamos lá. Vai ver? Sim. Ou você não tem um jogador? Para ela. Eu posso ouvir a sua voz, por favor? Você pode ouvir-me, mano? Ah, ok, ok, ok Quem? Kill Vamos lá, hein? Nós matamos, sim? Sim, 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 todos Sim, matamos todos Sim Cled, ele é um mage, hein? Você viu o Cled ou o Rigo? Cadillac, ok Ok Brega o... Não está na parte Brega o Rigo, vai abrir um pouco Ok Celo, bale o Rigo, bale o Rigo Brega tudo? Tem alguns arcos na parte da esquerda Ok Vamos lá Assist me, Smarty, se você quiser Espere, 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 espere Espere, 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 espere Celo, onde você está? E e isso sóscolou. Tinha kmá na ponta de direção Não движime como bão Espere, um p-ương. E esses posts, ele não envolve, fale o CASTRO? New? Que caso, mas Aboração, Wall Ph requer! імín, sem inteira Read, pass! É, espera dia, você tem again um p... É lá, é lá, ok, tenho umもの Here, eu tenho um p... Então há um p-log, Ryan P норм! Vai, você tiver vamos? Não tseason bem, sem? Laroque, tem skip инт ag столько de potência parece? Eu vou dar pra ele Se ele não... Quem precisa de CPs? Zestelas Ele, espera Vamos primeiro a crystal O que diabos? Oh, atac Se ele está dentro Por que? O que diabos, mano? Solo, você está preparado? Eu não tenho... Comenta, se ele não descançamos Falando inglês, por favor Eu não entendo Eu só deixo a cese primeiro Deixe a partida primeiro A partida é a primeira, certo? Sim, acompanhe-me, acompanhe-me Não, 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 não desem onde Desem que mangueram a crystal primeiro Ok 1 Samar Basta o bordo Fui bem Fui bem Fui bem Fui bem Vai para o Gris, está lá embaixo Não, 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 não vai para o lado, não vai para o lado Smart, vem lá, Smart Vai para o Gris, está lá embaixo, adiante o Kastro Não, não vai para o Kastro Vem lá Vamos lá com o Kanyão, está ligado? Qual Kanyão? Kanyão do outro lado Ves, Kana 3 Você tem Ah, sim Break, break it Já perde o Dayron Ok, é isso Oi, oi Isso, isso, isso Nice, nice, nice Aqui o Lega Nice, nice, nice meeting Cool Dead Bye bye Ok, vamos lá Ou nós temos que seguir o nosso... ...Party Leader Não sei se estás a perceber assim Ok, galera Tem um grupo lá Ok, ele está a vir também Pânio, pânio Pânio Bom trabalho Boa 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 Na geral Boa 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 Eu acho que eles vão vir. Sim, talvez. Vamos abrir a porta. Precisa a criação primeiro. Vamos começar, hein? Ok, viremos fora. Vamos fora, sim. Na sala de frente. Vamos ver tudo na casa. Sim, eu uso wallhack. Não vejo ninguém, sabe? Ok, então estarei aqui. Estarei aqui. Estarei aqui. Estarei na porta 40. Double clic na porta 40, se você não sabe onde eu estou. Fizinho? 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 Quero que vai haver tanta Júlia, mano? Esta merda que está aqui ligada, o caralho. Ai meu Deus. Tardinhas da Júlia. Tardinhas da Júlia. Tardinhas da Júlia. Gostava o sonho, não é? Tardinhas da Júlia. Boião. Tardinhas da Júlia. Só uma questão, o que estamos aqui a fazer? Só na cama. Estamos aos pobres inimigos. Que nunca vêm, não é? Aqueles que nunca mais vêm. Eventualmente podem vir. Tardinhas da Júlia. 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 Tarde. 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 Ele vem, ele vem, ele vem Oh We got it, we got it We got it We got the engrave We got the castle Right when he was entering We got two We got the engrave The castle is ours Yeah, yeah, we took it I need support, Ezra That's enough Man, now we have to defend for two hours Until the siege is over One hour An hour and something No, 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 don't go outside Now you have to wait, Kuga Yeah Igor, do you have salvation? I don't But you do Should I give it to you now? No, no, just relax Take we can't play just with one Let's go to the right side Let's go to the right side Okay, listen Judi Bina Halas will play right here Kuga you will play near a tank Like you were Just a major part to piso Yeah, the mages go back I'm a tank I'm a tank? No, you will play near tank Near mini always Ah, okay, okay That's it With this position They can't They can't They can't even go inside Yeah, yeah, they can't beat us We have three warlords So Just play clear to Domi If the enemy comes Let's do a little bit of damage Because they will take the target Okay No, 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 no No, no, no Yes, let's give you a chance Let's not stand there They will take them all Alt, 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 alt It's coming Relax, relax I'm a relaxer I'm a dominator Okay, okay, let's go Let's go, let's go It's okay Don't charge them Okay Mini Give me a You are a enemy arrow, right? Eh? Yeah, 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 yeah Tomorrow party here Okay Yes, yes, yes I see the target Yesterday there was like Eh? Okay It's easy It's easy It was more It was eventually tried Yeah, yeah I gave Good damage It's a paper It's a paper No, no, no Vina Don't charge on mage party Don't charge Stay here If they want to fight us They have to go inside Yes, 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 yes Ok, yes, 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 yes One It's there O que é que você faz? Um outro e morrer. Não. É morto agora? Como é que você faz? É... Vai para a parede. Para a esquerda. Para a esquerda. A esquerda. O archer está... É a esquerda, a esquerda. Quando você está dizendo algo importante, tenta dizer o seu nome, porque não sabemos todo mundo. Eu sou a Kuga. Eu sou a Kuga, eu sou a dominante. Então, o que você vê com os inimigos? Tem algum inimigos? Tem algum inimigo? Tem algum inimigo? Tem algum inimigo? Tem algum inimigo? Eu vou senti a cara da esquerda. Ou eu... Tem algum inimigo? A guitar da esquerda. Ele é o guerreiro. Ele é o guerreiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá tranquila, vamos lá. Togo estando dentro. Em direitinho, em direitinho. Oh! Kuga tem um nome. Target Kuga alone. Eu tenho um target, ok? Relax, relax. Don't go outside. If somebody comes, then we have just two characters or something outside, and the others are inside. And just follow people around. Otherwise, we will get split up. Let they come inside. I know that this why is kind of boring, but, man. Until that one. I think they will come in last minutes. Well, eventually. Yeah, like always, you know. Yeah, yeah, yeah. It's just some drooping. Ok. 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 I have only 200. But I'm okay. Who? Who are you? Uh... Bina. Bina. Ok. 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 Sim, você pode dividir alguns com halos Não, não, eu só preciso... Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem Vem, vem, 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 vem Vlasi, best mates, SPS Vora Vem, showe seu cast... Vora? Vora Vora Vora, vora, vora Vora, isso é o ataque Vora Vora Vora, você está muito perto Vora, vora Vora, Vora Vora, o target que vai ter e o sólo Vora, vora 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 Eu não me engano. Você vai clínir um pouco, eu queria que você vá. Sim, sim. O que é isso? Você está indo. Sim. O Arcano que é, não é só isso, não é? Você está indo para cima ou para baixo? Não me dê isso porque você vai perder. É, você está indo para cima ou para baixo? Para baixo. Eu uso seu... Ah, foi, foi, foi. Spell force do Kuga? Spell force? Spell, 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 spell. Do foie, do foie. Kuga, foie, 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 foie. É? É ainda mais lento, é ainda mais lento. É invencível. Ok, ok, ok. É um peixe para o foie. Ah, é, é, é. Um tipo de larga. Sabia. Sabia o que ia acontecer. Todos à espera dos inimigos. Mas, f***ditos. Ok, vamos. Go, go, go. Semana, semana aqui. Negativo, você está aí dentro da cena de óculos. Em silent, eu preciso de Klenas, Apollo 40. O que é ele? Tempo ver, eu vou dar... Eu não sei quem é que eu vou dar, gargatina. Nós estamos muito abruptos. Muito abruptos? O que é? Não vejo nada. Segura, tchau. Por que dá-me pôrrada até o grande? Não. Eu preciso de clansar em cunga Ele me dá para comer Eu preciso de clansar Colocando um cp de fome Não, não é cp Não, não é cp Na cp de debuff Só cp e debaço Eu? Sim, cuga, cuga Eu vou voltar Eu não estou indo Eu estou indo para a Lilhota Eu estou indo para a Lilhota Eu estou indo para a Lilhota Muito bem, galera Estou indo para a Lilhota Eu estou indo para a LILHota Atos de dentro Sim, e o meu target Vamos lá para o final VVP contra aqui, não pode Igor, você pode me ouvir? Legal, legal Ele me ensina primeiro, eu tenho suspensão Eu só terminou Eu cleansedou ela 3 vezes Mas então foi alguém com... Eu acho que foi KIA Que foi o main assist com Silen Então eu cleansedou ela E aí É tudo certo, é tudo certo O que? O que? O que? O que? O que eu tenho? O que é isso? Kuga, só CP heal Simbol Simbol Simbol, mano E debuff, é tudo Ah, não percebi, peço desculpa Como é que é o magic symbol aqui? O CP O CP debuff O CP debuff Ai Certo, mas... Tens os magic symbol Eles estão me a dar, para que é que serve isto? Ok Ah ok, então olha Tens aqui a skill Então, como vamos fazer Flames of Invisibility Without symbols Diz lá Tens aqui Ative a spell Force É isso? Ok, ok, ok Ah Tens aqui 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 Tem alguma luta? Tens aqui Mas vão te dar Três Tens aqui Vão te dar Três Spellforces Depois tu tens de usar uma skill que se chama Flames of Invincibility Ah, parei-te sem procurar por isso Por acaso nunca fiz isso Vá, eu não tenho a certeza se é Flames of Invincibility Mas é F.O.I. Quero dizer F Qualquer merda E depois Diz-Invincibility Uma cena que é tipo O tipo Divine Celestial Shield para toda a gente, ninguém leva de novo. Ah, Flames of Invincibility, está aqui, está aqui, sim. Está aqui, você conseguiu? Está por lá? Sim, sim. Você explica o que... Ok, eu carrego nisto e só do debuff, é isso? É isso? Mas para fazer isso, Flames of Invincibility, você tem que fazer algum countdown, se você estiver muito bom em fazer isso juntos. Então, todos estão prontos para fazer isso. Você não percebeu. Desculpa. Deve ser não percebeu. Quando nós fizerem isto, ativo isto. Ok, e fica Invincibility e faço o quê? Ataco os ganchos? Não, toda a gente fica Invincibility. Ninguém leva damage. Ninguém que esteja à tua volta leva damage. Certo. Bem, depois jogas o teu jogo normal. É só para quando eles fizerem o rush, nós não levarmos damage. Já percebi. E eles vão atirar sobre mim naquela cena e batibus. Exatamente. Depois nos buffs aparecem uns números. Quando chegar a três, faz Flames of Invincibility. Tem um negócio de Bufs. Tem um negócio mesmo com o Brasil? Não, sim. Tem um negócio mesmo com o Brasil? Não. Tem um negócio que eu fiz em português, mas é meio assim. Tem um negócio mesmo, mas é meio assim. é o mesmo bem, sim, porque é o mesmo português, brasileiros falam português sim então, o que significa Boiola? Boiola significa Boiola significa Boiola é apenas usado em português brasileiro você sabe porquê? Porque eu jogava o brasiliano e eu sempre chamo você Boiola e Viado Boiola 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 Eu sei que patras significa ou não? sim, sim, sim o cara que me falou é Dayu o que significa abrapati ou algo? ABRA PT Abra 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 Minha barba, ok... Party! Para nós! Try again! Tip! Não, não é isso? Não! Vocês sabem quantos esses caras foram? Parties, talvez! Bem, eu estava apenas prestando atenção no heal, eu estava realmente prestando eles. Sim, isso é bom, isso é bom. O que você disse agora? Sim, eu não sabia o que eu disse agora. Obrigada, eu vou te dizer o meu barba, eu vou te dar. Eu vou te dar na terceira barba. Eu vou te dar na terceira barba, mas eu vou te dar um aqui, não. Um aqui na segunda barba, eu vou te dar um aqui. Tem um aqui emnição e um aqui. Então eu vou te dar um aqui emnição. Called um aqui emnição e um aqui emnição. Se tem um aqui emnição e um aqui emnição. Não tem um aqui emnição emnição. Bem, essa é como esse jogo do O.L. nunca vizes da Mec. Não tem um aqui emnição de CP de potência, Amor? Sim, quem quiser. Não tenho certeza, eu estou perguntando o Hammer, ele não está chegando a SCP, então... Você diz um XCP? Um XCP? Eu tenho, mas eu posso usar os pequenos agora. Agora eu vou usar os pequenos. Eu vou usar os pequenos. Gled. 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 Respção. Glelko. Gled. Fights стоит. Qual想 vor. Do you want me tothmA pra cards? Glelko. Ah... True, algo Egg. A Eldas coisas a Evolution B. 吧 giga isso... Glelko? Do notar nada. Ah, eu não vou pegar o loot Se eu botar o loot Se eu botar o loot Eu vou pegar o loot Oh, cara, o cara está no meu lugar Você não botou o loot Eu não vou pegar Vou pegar o loot Ficou Ficou E aí? Fogo, fonte! Não pede agora! Fiquei em telefone! 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 Joan ice em telefone! E em tá praモ não está G crowd me adeus, que coisa estáyncrada! Fiquei em telefone! Figuei em telefone realmente? Fiquei em telefone! Fiquei em telefone! O que será que você está no ver? Ooooooooooo Hahahaha Jovem que você vai jogar O outro vai ficar docezinho O outro vai ficar docezinho O outro vai ficar docezinho Como você vai jogar aqui, Julio? Estar de julio é extremo que é sempre essa merda a fim de semana. Pois nada, por amor de Deus, achas que eu estou olhando para aquela merda. Eu sou uma multidão, morremos todos. Sabes que eu fui por mais baixo ser tarde azul. Por amor de Deus. Porque aquela merda tal está para caralho, está. Olha, não não me importo, 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 não me importo. Eu não sei se eles estão chegando ou não, eu só coloco um novo personagem para que eu possa ter um cam-mode. Eu vou e a faxanila agora e tenho um exe-não. Eu sou um exe. O dominador é um guard de segurança. Bodyguards. Yeah. Take a picture, the bodyguards of the castle. Take a picture, the bodyguards of the castle. Mas, vamos lá. Sí. Sou a fã. Problemas são pessoas que são方ias como mortos para Já. A fim de wheel é uma grande ropa, but Ok, não se preocupe. Ok, não se preocupe. Como assim? Não tem mais exes! Não se acolhe! Não se acolhe! Não se acolhe! Não é divertido! Ok... Júdi! Ok... Eu sou fã! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora temos três câmeras! Estar vivo é na crença! Não sei se ele vai tentar algo! Ele está com a parte? Não, não! Archer vem! Archer vem! Um! Vamos lá! Ah, Júdi! Oh, fã! Vejo o bolo! Mano, você não usa interface! Não usa interface! Não usa interface! Não usa interface! Não me deixe drama! Você não usa interface! Você não usa interface! Você usa interface, galera! Ou não? Não, não! Eu não paro de usar! Isso me liga muito! Eee! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Acrópolis vai para Goddard! É lá! Acrópolis vai para Goddard! É lá! O que vamos fazer? Já podemos ir? Bem, o ponto é que essa AK-47 vai tentar novamente! Não sei se eles vão! Não sei se eles vão! Eu... Fui. Saque. 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 Sim. Saque. Saque. Não, não. Eu vou matar um cara. Não, eu vou matar. Eu vou matar. Ok. Eu não sou um cara. Eu não sou um cara. Eu vou parar. Oh, vai lá. Apolo vai. Agora eu estou relobindo. Então, vamos para casa? Vamos para a porta? Não, não, não. Ok, ótimo. Eu vou parar. Eu vou parar. Eu vou parar. Até mais, meu amigo. Eu preciso ir. Você pode me chamar depois, se você quiser. Claro, sim, mano. Eu chamo. Até mais. Até mais. Você não tem domi, hein? Você não tem domi, Kled? Ok, você não tem domi, eu falo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vá para ver o Goddard o que está. Você vai ver a câmera, mano, na live. Ah, tá. Eu sou um elétrico, que eu fiz um show quando você tem câmera aqui. Isso eu teio. Eu vou teio. Eu vou dar um pouco, vou me matar uma vez. E aí que vai fazer? E aí que você acha antes de ir para o final? Calando! Omigiii! Não, não, não. Invite me back, se pudéssemos. Todo 40. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. 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 não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não E aí Ai, cara, mano! Que coisa que você quer dizer? Que dê a gente? Eu vou pegar uma vez agora E vai pegar um pouco Ok Ok Ficou. Ficou, Ficou. 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 O que é o Béshup? Ficou. Agora não tem o Batsh. Não tem o Batsh. E aí, vamos lá, vamos fazer o fight kefe. Não, não, não. Esse foi. Ele está dentro, dois, três. Veja o SSR, mano. Não é todo o SSR. O SSR. Não, não é alguém que vem. E aí, vamos lá. Vamos lá dentro. Eles estão indo? Tem algumas pessoas. Sim, porque mais tarde eles vão nos matar. Ah, ok, ok. Escute, 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 escute. Não tenho escute de escute. Quem não tem? Quem não tem? Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele não tem escute, só target apolo 40 e... Ok, muito bom. Não, não, espere. Espere, apolo... Espere, apolo... Espere, me um. Ok, obrigado. Alguém mais? Espere, apolo... Sim, sim. Oh, acho que é Acredito, ele chegou Tem apenas um na porta Você vê que tem outro bishop? O que é? O que é que é? Eu vou passar a criação? Ok É porque o que eles estão fazendo. Sorry, mas eu já sei e que eu falei antes. É, eu não sei. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O Jaguar é um amigo meu, mas. O Jaguar é um amigo meu, mas. O açude Jeguar... Ela está empoderando Laroi. O mapa da cataphoart é a carola. Pox de etapa dizem que o Aked questionable percebeu. A barra da cataphoart, Vamos lá. Vamos lá. O que é o Bícs? O Godard. E? O Jardiano a fazer o Sábio Castro. Nunca tive, estás cá com um afro. Ah pois! Estou bloqueado, mano, não consigo sair daqui. Ah, já estou. É o ataque, puto? Estou treinando com Mike Tyson, tá? Estou colocando o Mike. Estou colocando o Mike. Estou colocando o Mike Tyson. Estou colocando o Mike Tyson. Ah, amanhã vai ter um pouco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mas já reparaste a posição da Dwarf. É mesmo do fight. Olha lá a posição. Olha lá agora. Sim. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é o arcedor? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O Tostas. Exo mega arceira doze. É muito difícil Se você não tem um tank Um gol, um gol Você não tem um gol Paiquei 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 E aí Temos 4 archers Tchau, tchau. O que eu faço? O que eu faço? É a môria, a ilustia? E gravar, não. Vamos lá, vamos lá. Não sei, não sei. Eu não sei, não sei, não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Sim, eu estou aqui, como você escreveu. Eu peguei fracos, não peguei aqui. Rebetica, mona. Re Kim, Re Kim... Re Kim, Re Kim, vou te fazer uma pergunta. Re Kim, vou te fazer uma pergunta aqui. De se eu colar mute aqui e por quantos anos você quiser? Quanto é que você está aqui? Quanto é que você está aqui? Quanto é que você está aqui? Corta para ver o tiktok. Não faz bem. Vou pegar o meu cabelo. E depois vou pegar o cabelo. E depois vou pegar o cabelo. O que é isso? Estou grindo, eles podem ouvir para você. Desculpe, pessoal. O que é? Viu a mulher? O cabelo? O cabelo? O cabelo. 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 Eu consigo atirar uma bomba aqui Ah eu consigo atirar uma bomba aqui Olha só pra dar bem Beleza, atirar Não é assim Irma ... ... ... Encagada Rê, malagres, lê Nê, tis, LB! Me dos vrês, ómuz Me to chone, têra, me to chone, kia Asta, meu filho, asta O Kitsos está pedindo para a parte do clã Se alguém pode atacar ele Deixa ele... Não matem ele Não matem ele Não matem ele Não matem ele É o Spiker É o Libra É o Buccio do aqui, não sei É o cobrado É o cobrado? É o cobrado? É o Buccio do Buccio O Spiker já tinha os Godfathers Pela É o Buccio do Zezas É o Buccio do Zezas Pra que vem aqui É o Buccio do Zezas Descubra! 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 Um segundo! Ok, accepto! Sim! Olá! 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 O que é isso? 4K PVP Plus? Eu... o meu? Sim! Sim, 4K! Você está todo dia na PVP Zone! Não, não é realmente! É muito! Eu estou fazendo 300 a dia, 400 a dia! É tipo 1 ou 2 horas? 2 horas! Olha a primeira vez! 30 dias! Quanto rápido heal você tem? Crystal! Crystal, por favor! Eu não abriu a caça! Eu estou... Eu estou coletando caça! Ok! Loan! Oh! Eu acho que eu tenho 20! Em um lugar de casa! Descubra! Vocês podem viver em Grave-Ram! O Dagger acabou de sair! Eu estou na busca! Eu quero você ter um... Eu quero dizer... Eu estou... Zoom a favor! Não está... Não está, cara! Você está nabra! Não está, cara! Será que por favor me assiste? Se brainar com o transition? Não está, certo! Não está! Não está! Não está, cara! Não está, cara! ! Como está tudo bem? Não está! Vocês sabem, se o Dagger loga, se ele perde a salvação ou algo assim, ele não, certo? Ele irá abaixo, ele irá abaixo. O ponto é que ele não está online, então ele pode estar só logando, apenas por qualquer razão ele quiser, mas nos últimos minutos tentamos engrar enquanto lutamos com alguém. Não, só eles não conseguiu ainda. Vamos lá, só você não pode falar. Não, não falo. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Não falo. Ele é o Pseudalador. Ele é o Pseudalador. Você é o Pseudalador. Você é o Pseudalador. Vou lá. Eu acho que ele está agora. É uma época boa agora. Eu não tinha. 4x20. Ele pegou uma espécie de Yakuza. Você se lembra o Kostaki? Colombo. Não sei. 4x20. Eu não tenho. Eu não tenho 4x20. Eu não tenho 4x20. Eu não tenho 4x20. Eu não tenho 4x20. O um cara do Kostaki estava no Pondigi. E o outro estava no Pondigi. E o outro estava no Dimi. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Eu estou a Belial, ele vai para agora. Esperamos. Tem que vermel. Tem um jogo aqui. Ok. Sim, colou um pouco de live. Estou dando já, desculpa. G1 O cara, não põe? Apenas, não põe? Eu vou fazer live, não é isto? Não, não, cara, não! Estou tranquilo, você está indo? Você quer fazer uma ama? Oh, você está... Oh, eu estou com o meu rapaz. Eu estou com o bastard! Você está aqui, você está em um bom trabalho? É uma distância. Cheers, cheers. Olha como você está. Olha como você está. Você diz que você está indo para o Colombo. Eu vou cortar esse moos e vou fazer o crest. Eu vou fazer o crest. Vamos fazer o braço. É um braço, né? Mas... Você pode ver o cara do nosso domingo? O que é isso? O que é isso? Os irmãos, abençam os irmãos. Não, eles estão. Sim, eles estão. Sim, você está. Você está indo para o próximo. Você está indo para o domingo. Não é um braço. Não é um braço. É um braço. Eu vou fazer o contato com a cara. Eu vou fazer o contato com a cara. Você está indo. Você está indo. Você tá indo para o truque-loal. Esame para o Garrido também. Obrigado você! Não sei que eu peguei Não sei se eu peguei O Kim? Ele está no King Deve me dar o pessoal É mesmo que você pêzo a maizade Adel É isso que eu peguei Más de um pouco a da é claro que eu xo a manhã eu fui para aí é você? olha aí eu sou não tem que ver fui para a gente eu acho que a gente vai sair de cílce eu não sei eu não sei eu não sei eu não falei que é uma música idolo e a gente está ali com a câmera e ouvir o outro e a gente está ouvindo o outro um outro o outro um outro outro um outro um outro um outro um outro um outro um outro eu enfim então o outro um 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 Não, não. Não, não. Então, vamos fazer uma fita agora ou... ... ... Você está ouvindo Instagram? Não. Como você fala? Eu acho que eles vão virar. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que eles vão virar. Como eles dizem? O que eles dizem? Ah, bom. Como eles dizem? Não dizem, eu não. Eu acho que eles vão virar. Rigopet. Talvez eles vão virar para nós. Nós estamos... A Giaexandros Rigopoulos. Eles são... Ou algo assim? A fotografia com o dedo em cima de cima de cima de cima. Sim, exatamente. A fotografia com o dedo em cima de cima de cima? Ou o que mais? Eles jogam juntos. Eles jogam juntos. Eles sejam juntos. Eu acho que eles são... Duas partidas e meio. Ou talvez três. Não faz um like. Oh, ok. Eles moram de Gondart. Então... Eu acho que eles vêm para nós. Ok. Eu acho que eles vão virar... Eu acho que eles vão virar. É muito bem. É aqui. É o tipo de viagem. É aqui. É isso aí, eu vou virar. Como nós temos... É aqui. Como nós dizemos, ela está aqui? É aqui. É o tipo de viagem a caminho. É aqui. . 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 É um dos times O que você é, Ringo? El Boca, como é que dizem isso? Garthi Você vai fazer uma escola? Certo Certo Certo, certo Eu tenho um amigo Não sei, ele é um amigo Ele é um amigo, algo assim Você está fazendo um amigo Você faz uma ideia? Sim Sim Eu tenho uma pessoa? Pode fazer uma aula? Mas... Mas você lhe é, Marlaca, você conhece ela? Eu sei, Marlaca... Você faz uma coisa muito boa! Oh, qual é? Embeleca? Como você diz, Marlaca? Embeleca! Você diz assim, Marlaca! Sim, você diz Eva, amor! Você tem um... Eu quero dizer... Um Warlord ou algo... O tank Isso é o meu campeão O clenntaco O clenntaco vai dar o instagram Brasers e você O clenntaco vai dar o instagram Eu quero fazer live depois do Siege Apoio é o relífero Eu quero te dar um vídeo de clície Mas nós estamos aqui Eu e você Opa Por que você está fazendo o meu amigo? Por que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo o instagram Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Primeiro, não Se você está no profile Vai dar um like Vou pegar um like Vou pegar um like O monólogo que você faz. Pô, outros outros. Quem você é, irmão? É. . . . . . . . . Ele me dá um 50 mil E ele me fazia o meu corpo E ele me fazia o que ele fazia Eu preciso comer, eu preciso E ele me diz E ele diz E ele diz E ele diz E ele diz Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, como você vai pegar o tracete? A parada é uma linha de uma vez que você está aqui... Estou aqui, está aqui... O que eu não sei, você não se esquece, não sei se esquece... Ele está aqui agora... O que é isso? É lá, braços, vamos lá. É lá, olha. É lá. Tão aqui. Tão aqui. Tão aqui. Tão aqui. Você não vai sentir assim, né? Não é o esse pareceu. Mas não tem um cara de ver como se vê no coração Ele vai cair com o primeiro o ís E depois vai cair com ele O que é isso? Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver O que é isso? Não, 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 não. É isso aí. Já é isso, não é isso. O que é isso que está fazendo? Vá, 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 Vá. Pelocioso vai ser apenas para conseguir os que não estão com dinheiro. Sim, vá, entanto, quem está dizendo? Os homens vão nos dar o fim. Em início, todos os caros ficam. Mala, cara! O que você disse? Quem disse? Quem disse? Bom! Você está com o meu filho? O meu filho? Qual é o filho? Porque eu disse para ninguém. Ah... Ninguém precisa votar ou algo? Não, eu acho. Foi aquele cara que procurou para nós. O cara que procurou para nós. Para o Daniel, acho que. Quanto é? Eu dou a ele. Eu dou a ele. Quanto é? Não se você não me lembra. Não, eu sou. É uma coisa que eu vi. 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 Ah, não. Eu vejo que você foi a casa. Não sei. Ah, não. Ah, não. Ah... Ah... O que é o Nightmare? O que é o Nightmare? O que é isso? Você se confunde. Fazia o Doom, me amei muito. ... ... ... ... ... ... ... ... Eu não acredito que eu estou com 30 anos. Você pode imaginar que eu estou com 30 anos, certo? Ah, o Kim me tem visto de perto de Anárodon. Quanto tempo eu estou com ele? Ele é romano. Sim, eu falo aqui na verdade. Sim, sim. Sim, na segunda hora eu vou para o Departamento. Eu não acredito que eu não estou com certeza. Ah, eu estou com você. Pessoas, você não tem ninguém. Eu estou com 30 anos. Já estão com 30 minutos de parte. E vai acontecer um acrobado. Ele vai ter 14 minutos? O que eu vou fazer isso de repente? Eu vou aprender para cá? Eu vou aprender muito. Eu vou aprender mais. Ok, ok. Eu vou aprender para 30 minutos. Tudo bem, tudo bem. Vou dar para você também esta parte. Eu vou dar para você uma sela. O que é isso? o que você lembra? e se alguém pode ser a parte líder, o cara que invita as pessoas para a parte se eventualmente... Put... Wait... Puttkia Sim Nice Anastasio vale... Qual é você, Cle? Vale Mato Smart Então, mangas... Well, we are missing ten minutes for the stage to finish Nice I guess we should be alright Well... Yeah, after the stage we will go to eat or something I mean... 10 minutes or... 20 minutes of EK Ok, then... No, all good All good, my friend Yeah, we are ok I have friends preparing food and... Yeah Then if you want... Then I have to eat Sure, sure, sure Yeah But I think siege will be finish And if they don't come with Zerg Yeah, we can kill them I'm afraid they will not even come I'm afraid they will not even come Oh, but... They are with them, right? They are with them, right? I don't know... What do you know? Oh... What? What? Oh... What? What's wrong? ... Oh... Oh... Sitch, it ends up here 10 minutes Well, from 4 to 4, you can't do it in grave I think it is 55 Oh... I think it is 5 minutes in grave 10 minutes in grave 5 minutes Yeah... Bina... If you want you can go You can go, it's ok Ok, 3 minutos mais tarde, 3 minutos mais tarde, foi bom, hein? Sim, você pode dizer para seus caras se querem ir para a vida ou algo Sim, mas eles entendem inglês, tudo bem Sim, mas foi bom, hein? Sim, boa ação A primeira luta foi boa e eu esperava um pouco mais, mas eles não viram Sim, eles ainda estão no Goddard Foi um grande luta lá, não? Sim, sim Ok, é por isso que fomos tranquilos lá Sim E eu sempre falo quando o AK-47 está aqui e nós vamos o Elites Eles colocam o ponto, certo? Muito bem Não, não é? 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 Não é? Até já, Alos, vou comer Até já, Alos Até já, bro Até já Até já O Manges, vai? E o Manges 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 E o E o Manges E o Manges E o Manges O que é isso? Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL